Estamos no estádio Major Antônio Couto Pereira, estádio do Coritiba, logo mais vai ter Coritiba vs. Ceará. Consulado de Canoas aqui, uma hora para o jogo. Estamos aqui no bar, uma cerveja, daqui a pouco vamos para entrar aqui no estádio. Se Deus quiser, vamos buscar os três pontos do Vozão, bora! Vamos, Vozão! Torcida do Coxa, torcida do Ceará-Berli e a harmonia como deve ser, como deve ser o futebol é isso aí. Coritiba e Ceará. Hoje tem jogo do Glorioso, time do povo, meu grande amor. Te amo, ó meu vovô, te amo vovô, te amo vovô. Hoje tem jogo do Glorioso, time do povo, meu grande amor. Te amo, ó meu vovô, te amo vovô, te amo vovô. Te amo, meu vovô, te amo vovô. Oh, 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 oh